Se não ocorrer algo desconhecido no nosso interior, tudo que nós fizemos vai ser uma resultante da identificação ilusória com algum impulso emotivo reativo escapista. Vai ser o mesmo funcionamento de sempre, vai ser um impulso emotivo reativo escapista que vai se identificar com alguma ilusão condicionada, vai tentar isso com um pouquinho de euforia que rapidamente vai se mostrar ilusória. É isso que a gente tem vivenciado, percebido aí ao longo dos anos. Mas você falou uma coisa que é verdade, e a gente luta, luta para saber, procura. Livre já não adianta o nosso procurar mais, porque nós já lemos e relemos, lembra dos neurólogos, mas eu já li e reli, aquele livro marrom, eu li acho que umas 10 vezes ou mais. E os 12 passos também, tudo, eu leio e releio. E aí quando eu apare e li, eu falo assim, meu Deus, mas que besteira, não, 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 não peguei nada. Não muda nada. Não muda nada, Nelson. O que você tem que estar de fora, esquece. Não muda nada. Não adianta nada. Eu já fui, tanto homem, tanta mulher, que falavam, que faziam milagre, palestrante. Comecei a procurar. Fui na Federação Espírita, que diz que tem uns homens que... Não, pode ser que tenha, mas para mim não serviu. Com o meu pensamento eu fui, tudo, aquele lado, para Rosas Cruzes. Tentou Rosas Cruzes também? Não adianta escola de mistério, não adianta nada. É isso. No final, você vê que você está mais uma vez iludido. Iludido, viu, Nelson? Você correu 84 anos aí, olha. E não achou isso. E não achou. Não acho. Não ocorreu alguma coisa e ele sai e esquece. Eu acho que é, viu, Nelson. Acho que tem que ser alguma coisa que venha, assim, para nós. Se não, não adianta. Eu tenho que ir em outro lugar para falar isso, viu? Se não vier algo aí, um insight, uma iluminação, a vida do Espírito Santo, a descida da graça. Os caras têm uma porrada de nome para isso aí. Todos eles falam isso, Samadhi, Nirvana, Estado Búdico. Cada cultura põe um nome aí. Eles falam isso aí. Isso aí tem que vir. Cada um põe um nome. E é tudo a mesma coisa, no final. É tudo a mesma coisa, né, Nelson? Não tem o poder de produzir isso. Se não ocorrer por cima, nós vamos ficar aí. Fica nisso aqui. Esse viver xoxo, patético, vazio. Vazio. Superficial. Parece que a gente é um estranho no meio de todo mundo. Eu me sinto uma pessoa estranha no meio. Não tem nada. Eu queria ir em um lugar onde falasse, ó, agora a senhora espera que tal dia, tal hora. Não, não tem nada, não. Não adianta buscar fora. Não pode esquecer. Fora de si mesmo, pode esquecer. Dentro de si mesmo, você também não sabe como fazer isso? Não sabe, Nelson. Não. Eu vou ser. Gente, eu não sei mais nada. É uma coisa suxa, que não tem uma limitação, não tem nada. Vai ficando para trás, tudo o que nós pensamos. Vai ficando para trás. Repara pra você ver. E fica assim, objetivo, né? Não tem nada objetivo. Nada, nada. Assim que você olha e fala, isso aqui vale a pena ir atrás. Não vale. Tudo o que você pensa. No ato, geralmente, já falamos, não precisa correr. Na mesma hora. É. É isso aí. A constatação não muda. É isso. Por que será, né? Se não ocorrer alguma coisa dentro de nós, que nós nem sabemos o que é, nós vamos com essa mente estúpida até o final dos dias. Dos dias. Isso, agora você falou tudo até o final dos dias. E com a consciência de que a gente tem uma mente estúpida, limitada, né? É mesmo. É. E com a consciência de que a gente tem uma mente estúpida, né? Obrigado.